Oiê. Oi, senhora. Oi, desculpa. E a blogueira volta a tacar novamente. Olha o look dela. Boa cesta pra vocês. O que foi que você falou? Fala que eu tô gravando agora. Fala. Fala bonitinho isso. Ai, desculpa de novo. Ai, outra coisa que eu queria falar. Não tem uma parte do meu corpo que não esteja doendo depois daquela aula de ontem. Cara, até tá foda. Olha. Lully. Me perguntaram se eu que montei o cavalo ou se o cavalo que montou em mim. Porque olha. Tá doendo até a alma. tá doendo. E aí que foi